Boa tarde a todos, que Jesus nos envolva nesse clima de doce fraternidade. A tarde de hoje no Evangelho, tendo como capítulo dos falsos cristos e falsos profetas, não é nenhuma novidade para todos nós. Nós já fomos avisados, independente de sermos espíritas, Jesus já deixou essa advertência. É necessário saber se esses espíritos são de Deus. Como a companheira Yara leu, como é que a gente conhece, como é que vai discernir? Nunca pelas características materiais. Kardec deixou isso claro. O que seriam as características materiais? Por que ele coloca essa questão da característica material? Porque alguns espíritos, eles se apresentam como verdadeiros falsários. O que é um falsário? Uma pessoa que engana, que tem o poder de fazer-se passar por outro. Quem são os espíritos? Quem hoje é espírito? Aquele que foi uma criatura com as suas dificuldades na matéria. A natureza não vai dar salto. Então, aqui nós não encontramos como encarnado, pessoas que cometem o estelionato. Não enganam as assinaturas? Não criam histórias, enredos, se fazem passar por pessoas que elas não são? Às vezes a gente não escuta esses casos. Se a gente não conhece pessoalmente, o noticiário está cheio desses casos. Pessoas que se apresentam, se arrumam com grande distinção, fazem parte de uma sociedade, de elite. E daqui a pouco estoura um escândalo e todo mundo vem à tona saber como é que era a moral daquela criatura. Aquilo era o quê? A máscara que nós não utilizamos na sociedade, porque ainda somos uma sociedade que damos muito valor à aparência. Não é assim? Então, se uma pessoa é muito educada, muito fina, fala palavras difíceis, a gente fala, nossa, como é inteligente. A gente não entendeu nada que ela falou, mas achou ela muito inteligente. Quando ela fala de lugares que nós nunca vimos, fala, nossa, como essa pessoa é culta. Porque nós nos deixamos sempre levar pelas aparências, nós somos sempre muito receosos, de buscar saber a verdade, porque isso implicaria que nós tivéssemos uma coisa que é chamada o quê? Conhecimento. Para poder fazer uma coisa que se chama discernimento. Essa é a palavra. Discernimento. Então é quando se junta lá o joio com o trigo, que no primeiro momento é tudo muito igual. Mas no momento que vai crescendo, as características do joio é uma e a do trigo é outra. Às vezes é preciso que os dois cresçam juntos para que mais tarde se recolha o trigo e queime-se o joio. Da mesma forma que as pessoas se misturam joios e trigos, entre pessoas que só têm a característica e só aprenderam a usar máscara, das pessoas que têm o coração realmente bondosas, o que nós precisamos passar a ter? O bom senso e o discernimento. Outro dia eu li uma frase assim. Como é que uma pessoa que a gente acha que é boa, que é uma pessoa de uma moral cristã, trata aquele que depende dela, o seu empregado, de uma maneira tão humilhante? É possível? Não. Isso é contrário. Ela tem que, se ela é boa, se ela tem uma moral cristã, ela tem que ser daquela maneira em todos os momentos. Não só com as pessoas do qual ela quer ou necessita da aprovação, como dos outros que dependem dela. Ela não pode ser uma coisa na sociedade e outra coisa em casa. Da mesma maneira que na sociedade nós encontramos esses corações que se não estão complicados, o que acontece quando esses espíritos desencarrem? Eles passam a entender que todos somos iguais? Eles passam a entender que a aparência não é nada? Não. Eles levam para o mundo, para o plano espiritual, as suas fragilidades, os seus enganos, ainda. E começam, da mesma maneira, a serem espíritos o quê? Hipócritas, enganadores, falsários, que buscam lubridiar o outro. Mas quem que cai em armadilha de lobo? Só os lobos caem na armadilha dos lobos. É assim? Por quê? Por que essa necessidade desse capítulo? Por que eu estou reforçando isso tanto antes de entrarmos no tempo? Porque a gente tem pior hábito fazer assim. E esse livro? Alguém escreveu um livro? Alguém editou um livro? Então está tudo certo estar aqui dentro desse livro. Eu não questiono nada. O cara que escreveu esse livro aqui deve ser um gênio. Eu não discuto. E às vezes eu vou olhar e vou falar assim, não, ele se equivocou. Por que ele não é ser humano? Se ele é ser humano, ele é passível de cometer erros e equívocos na apreciação. Outro dia eu li um livro de um bom autor, que ele cometeu um equívoco histórico. E fez uma outra pessoa que não se deu o trabalho de pesquisar, a repetir o mesmo erro que ele cometeu. Ele cometeu o erro do desconhecimento e o outro da repetição. Então a gente tem que parar. Ué, isso aqui, por que acontece assim? Mas às vezes a gente não quer se dar o trabalho de estudar, não é? Às vezes a gente não quer ter o trabalho de pesquisar. Porque só tem dúvida aquele que estuda. Porque aquele que não estuda não tem dúvida nenhuma, realmente. Por isso ele aceita tudo, ele não tem dúvida. A dúvida é que faz a gente parar para pesquisar e refletir e parar de repetir aquilo do qual a gente não tem certeza. Porque a gente quer transferir para o outro a parte que nos cabe do aprendizado. Então eu falo assim, diz aí o que eu tenho que fazer? Ela sabe tudo, ela estuda muito. Aí eu transfiro para ela, que é minha amiga, a minha dificuldade, porque eu não quero estudar. Na realidade é porque eu não quero estudar. Não é porque eu não me sinto capaz, não. Porque eu não peguei, não arregacei as mangas. Até que um dia ela me dá uma opinião, me dá um conselho que não funciona. E o que a gente faz? Ah, isso aconteceu porque eu pedi para ela ajuda, ela falou para fazer isso, deu errado. A culpa não é minha. Olha como é que a gente procede. A culpa não é minha. Foi ela que me deu essa informação errada. E a gente começa a pensar, por quê? Por que a gente se arrisca tanto, hein? A ter essas justificativas. Então, o plano espiritual, da mesma maneira, quando Kardec fala aqui, olha, o espiritismo veio revelar uma outra categoria de espíritos bem mais perigosas, de falsos cristos, de falsos profetas, que se acham, não entre os homens, mas entre os desencarnados. É dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios que da terra passaram para a erraticidade e se utilizam de nomes venerados para procurar, valendo-se da máscara com que se cobrem, fazer com que deem crédito às suas ideias, muitas vezes as mais bizarras e as mais absurdas. Então, é isso. Eles passaram da terra para a erraticidade. Então, às vezes, são aquelas pessoas que na terra falavam o que a gente chama, falou empolado, não é? Falou difícil. Então, esses espíritos, eles às vezes costumam ainda dar mensagens, livros, orientações e as pessoas se deixam levar, porque da mesma forma que alguém escrever um livro deve ser um gênio, o espírito que deu uma mensagem deve ser um espírito, se fôssemos de outra religião, um espírito santo. Mas, aqui nós falamos espírito superior. A gente não questiona. E, às vezes, o Kardec fala o seguinte, a doutrina espírita fala assim, aprendam a questionar, aprendam a discernir uma mensagem. O que acontece quando nós nos encontramos numa casa séria como a nossa, onde se prima pelo estudo, pelo estudo sério, pelo autoestudo? Essas situações estão protegidas, de uma certa maneira, porque existem fiscalizações, digamos assim, dos próprios responsáveis materiais e espirituais. E a necessidade de nós mantermos em vigilância. Mas, e em outros lugares, aonde as pessoas valorizam a vaidade? Nós sabemos que existe, não existe a vaidade, não é própria do ser humano? Então, são essas mensagens que os espíritos colocam orientações, intrometendo-se na vida alheia. Nós conseguimos imaginar um espírito superior intrometendo-se na vida alheia? Vocês acham? Então, é para a gente parar para pensar. Esse estudo de hoje é para a gente pensar, para a gente aprender a discernir. Digamos que eu receba, como Kardec fala, várias cartas, 20 a 100 cartas aqui na minha frente. Cada carta que eu abrir vai ter uma característica. E daqui a pouco eu vou começar a reparar, olha, esse aqui tem facilidade de escrever, esse aqui é difícil de expressar a ideia dele, esse aqui tem umas ideias complicadas, e, nossa, esse aqui já está quase escrevendo, já dando a própria resposta. Não é assim que a gente vai reparando? Mesmo sem ver o rosto da pessoa, a gente não vai descobrindo características que a pessoa se coloca numa carta? Não é assim? A gente conversa com uma pessoa por telefone, não está vendo o rosto, e está imaginando a característica da pessoa. Se é uma pessoa calma, se é uma pessoa ansiosa, se é uma pessoa irritadíssima. Você vai buscando discernir. Como se faz isso? Tem receita de bolo? Então, é quando Kardec fala, não tem característica material, porque alguns espíritos, na época, se apresentaram dizendo, olha, essa é a característica da elevação. Então, começaram a induzir a ter talismã, a usar cor, como se essas questões materiais fossem importantes. E nós sabemos que não é. E, às vezes, o espírito que vinha dar uma orientação, ele tinha um grande conhecimento na área científica, na área de ciência. E a questão moral desse espírito? Realmente, ele tem inteligência. E a questão moral, o que é o que interessa? Quantas pessoas nós conhecemos com bom desenvolvimento intelectual, mas que a asa da moralidade ainda está a desejar? Aquela informação que ele vai me dar, na minha vida, às vezes, não interessa. Ele não conhece. Ele conhece lá da ciência dele, mas da vida, da questão moral, ele não tem como opinar. Então, é como nós vamos começando a separar as características. Então, não é por questões materiais. O espírito que dá uma orientação, nós vamos começar a observar a moral desse espírito, através de quê? Da forma como ele conduz aquela orientação. Espírito superior não se intromete em vida particular. Eles têm pejo disso, que se chama... Tem uma certa até... Por quê? Porque a intimidade de uma criatura é uma coisa muito séria. Nós conquistamos ao longo dessas reencarnações o direito sagrado de realizar escolhas. Nós temos uma coisa na questão humana que se chama liberdade de pensar. Nós não temos a liberdade de pensar. Nós temos a liberdade de fazer escolhas. Então, nós temos o livre-arbítrio. Então, seres humanos que somos, temos a oportunidade de decidir o que vamos fazer com as nossas vidas. Abrir mão dessa conquista milenar é abrir mão da própria evolução. É quando eu falo assim, Ai, mas como dói ter que escolher. Dói mesmo. As escolhas doem, porque nos fazem exercitar aquilo que nós não aprendemos. Mas toda vez que eu transfiro a minha escolha para o outro, decide por mim, o que você acha que eu devo fazer? Ou para o plano espiritual. Vamos buscar uma orientação? Vamos. Mas a escolha é nossa. Nós vamos ter que aprender a escolher. E muitas vezes, esses mentores espirituais o que fazem? Ajudam, mas não direcionam. Para que a própria criatura, ele já percebe que ela tem condições daquele tipo de escolha, de decisão, ser feito por ela para o próprio crescimento. Antigamente, escrevia-se muito para o plano espiritual, na época de Kardec, porque nós não tínhamos essa quantidade de livros. A espiritualidade nos criou um banco de dados para pesquisa no setor mediúnico, no setor de ciência, no setor evangélico. Está aí à nossa disposição. Nós temos as obras espíritas. Nós temos que aprender e buscar nessas obras respostas que nos ajudam, que nos fazem raciocinar dentro do padrão do Cristo. E não dentro de uma perspectiva daquela personalidade que eu talvez venha me socorrer, ou do próprio Espírito, porque a gente vai lembrar que o Espírito que nos oferece com todo o seu carinho, a sua orientação, da mesma forma, ele é desejoso que nós também passemos a orientar outros. Nós temos que nos habilitar a essa tarefa. não só no atendimento fraterno, mas nos nossos lares, nas condições. E o que a gente fala para o outro quando pergunta alguma coisa para a gente? Não é uma orientação? É uma orientação. Quantas vezes a gente está num ônibus, num trem, senta um companheiro do lado e começa a puxar um assunto? O que você acha disso? Aí a gente pensa assim, que opinião eu vou dar sobre esse assunto? O que eu sei sobre isso? Não vai dar tempo de perguntar para o colega, né? A gente vai ter que aprender a responder. Então, se a gente tiver o hábito sadio da leitura dos bons livros, nós vamos ter um recipiente cheio. É como uma caixa d'água. Não é assim? Uma caixa d'água? A caixa d'água está ali, cheia, plena. Se tem uma torneirinha e toda hora está esvaziando, um dia essa caixa d'água vai ficar vazia. Essa caixa d'água ela está tendo sempre que repor para que ela nunca esvazie. Então, somos nós com o conhecimento. Nós temos que aprender a pesquisar, a estudar, a conhecer. Para quando nos chegue uma orientação, um livro, a gente fala assim, não, isso aqui não procede. Isso aqui tem algum equívoco, houve alguma interferência. Então, é quando nós temos essa condição de discernir o tom psíquico daquela orientação. Chico Xavier, logo começou a trabalhar com Emmanuel, ele conta assim, num livro dele, lembro-me de que um dos primeiros contatos comigo, Emmanuel me preveniu que pretendia trabalhar a meu lado por um tempo longo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e Kardec, que eu devia permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Olha, que humildade e sabedoria de um espírito que assim se coloca para o seu tutelado. Ele conhecedor das suas limitações quando ele evoca o nome de Kardec e de Jesus. Outros espíritos iriam fazer o que com o médio? Iam incensá-lo? Iam trabalhar a vaidade dele? Iam mandar ele começar a se isolar do grupo? Esse é que é o perigo, que a gente chama fascinação. É quando o espírito começa a fazer a gente acreditar que a gente só tem, só tira a mensagem através da gente, porque a gente é o máximo. Esse é o problema. O problema não é o espírito dizer e nem ninguém dizer. O problema é quando a criatura passa a acreditar. Aí é que é complicado. Porque aquele que trabalha estudando e se estudando sabe das dificuldades imensas que ele tem para se transformar no instrumento doce à espiritualidade, que só é utilizado por falta de coisa melhor. Porque se tivesse melhor, usava o melhor. Não é porque ele é bom, não. Porque falta trabalhador. E por que que ele é médium? Ele é médium porque ele é espírito em dívida, em débito, e precisa ressarcir isso com a coletividade. Então, quando o médium entende que ele está no trabalho, buscando o melhor local para ele se equilibrar, ele já entende que ele não é o máximo e que ele não é a luz, que você é o sol da minha vida também ele não é. E ele começa a se colocar no lugar dele, de trabalhador. E de preferência falando pouco, opinando pouco e trabalhando mais para evitar as confusões que os disse-me-disse e as vaidades. Esse é o papel do médium. Dessa maneira, é uma forma mais tranquila dele se afastar desses espíritos hipócritas. Porque se ele se conhece e ele sabe que não é nenhum flor de campo e que não é nenhum gênio, ele fica mais vigilante. E todos os elogios que começam a chegar muito do plano espiritual, ele já fica o quê? Atento. Plano espiritual superior não elogia médium. Não existe esses elogios sem senso, sem porquê. vocês já imaginaram um guia, um Emanuel falando para o Chico Xavier você é maravilhoso, você é incrível. Não, o que ele falava para o Chico? Trabalha, 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 disciplina, 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 aprende a se calar. Não era isso que ele falava? Ele nunca incensou o orgulho. porque ele que sabe das brechas, das dificuldades que nós temos como encarnados. Nós nos comprometemos quando espíritos desencarnados, mas ao chegarmos aqui nós temos as nossas suscetibilidades, fragilidades. Ih, ela falou de mim. Ih, o outro está olhando assim para mim meio torto. Ih, olha como é que ela falou comigo aquele dia. Esse disse-me-disse que não leva a lugar nenhum. é que esses espíritos exploram essa situação. Ou então mostra assim, olha como é que você é um excelente médium para estar ali suportando essa carga. Olha como é que você é um médium de poder maravilhoso para estar sendo assim tão maltratado por aquele grupo. Aí o médium encontrou o que dentro dele? Ressonância. foi a tomada de ligação é onde o médium se perde e nós temos uma obra belíssima no André Luiz sobre o desastre de Asselino, né, e de vários desastres da mediunidade perdida dessa maneira. Uma coisa é a gente encorajar o companheiro. Outra coisa é fazer elogios que não vão levar ele a lugar nenhum. Então é a hora que você começa a separar essas mensagens e eles usam características até de letras para se fazerem passar. Ou então assinam Bosué, Vicente de Paula, Jesus, Maria de Nazaré, outro já assinou Deus. A que ponto se chega? Um espírito para se para lubridiar. E como que eles fazem isso muitas vezes? Eles botam um estilo parecido, por exemplo, como uma passagem evangélica. Teve um espírito uma vez que deu uma mensagem dizendo é eu vos vos declaro irmãos é eu disse quer dizer aquelas passagens igual Jesus iniciava né, estou aqui no meio de vós aí vai faz aquele bolo de palavras bonitas Deus é pai Deus é amor porque todos estamos aqui em busca da paz e da harmonia aí vai tá tudo bonitinho aí dentro daquele bolo insere um pensamento errôneo no meio do bolo de palavras bonitas e famosamente corretas ele insere a ideia mão sã aí a pessoa vai e pega tudo aí como que não é Jesus falando só palavras bonitas matar ali a ideia que não funciona que fere ao bom senso porque se estivesse estudado perceberia que aquilo ali é fora de lógica independente quem foi que tá assinando o espírito que assina é Fenelon Fenelon eu não teria uma ideia dessa fora de lógica de senso contrário a lei da natureza ou com um erro histórico muito grave não teria aí pergunta pro espírito por que que você se faz passar por outro ele ah eu queria que a minha ideia fosse aproveitada aí eu me apadrinhei de um nome do qual vocês respeitam mas você não percebeu que isso não passaria aí ele responde mas às vezes passa ou seja às vezes funciona funciona com quem com quem não se dá o trabalho de estudar mais uma vez a questão do estudo o estudo é que nos liberta nos liberta das superstições nos liberta de pressões do outro o estudo nos liberta que a gente passa a ter o nosso próprio banco de relevância e de parâmetro então a gente começa como é que esse espírito adianta só ser espírito para eu aceitar o que ele está falando não aquele assunto ele não tem conhecimento do que eu estou buscando uma orientação ele não me serve posso respeitar a opinião dele que é uma opinião do espírito mas que para minha vida particular não tem efetividade aplicação efetiva então é quando a gente começa a pensar assim como é que eu vou discernir em questões morais então é como Kardec fala através do fruto da árvore que você sabe se uma árvore é boa ou se uma árvore é ruim pelo fruto que frutos são esses mais uma vez que resultados são esses é quando você vê que pensamento o espírito está levando são pensamentos elevados está me convidando ao bem ou será que o espírito está escrevendo ali para eu não perdoar se o espírito está falando para me perdoar se eu estou buscando um espírito do Cristo um espírito de Deus um espírito superior vai falar o que para a gente sempre mensagem de encorajamento de perdão de superação de esperança de estudo de muito estudo né a gente lembra quanto mais que nós escrevíamos para o doutor Herr mais vezes dúvidas e mais dúvidas três folhas de dúvidas no final ele falava assim estude e trabalho né muito nós lembramos disso estude e trabalho e a gente não entendia por que o doutor Herr a gente escreve três folhas e ele escreve estude e trabalho esses espíritos são muito sucintos eles são muito objetivos eles não ficam gastando palavra à toa porque o que o espírito percebe ali a dificuldade está porque ainda não estudou e porque não está trabalhando não está ocupado no bem porque a hora que se ocupar no bem entra no ponto de equilíbrio da própria mediunidade e o próprio estudo vai respondendo aquelas dúvidas que eu tenho é o próprio estudo é o próprio livro é a própria palestra eu tinha essa dúvida olha só como é que ele trata esse assunto aí a gente vai né tirando aquela aquela treva aquela escuridão de pensamento e vai entrando luz para a própria espiritualidade também nos inspirar porque se a espiritualidade amigos nossos benfeitores e guias espirituais nos inspiram nos dão boas ideias se não tem nada lá dentro ele vai como que ele vai criar uma ideia é preciso ter alguma coisa para ser inspirada uma ideia eu preciso ter algum tipo de conhecimento para que aquilo se transforme né numa possibilidade de matéria então é quando a gente começa a a lembrar dos conselhos de kardec primeiro do cuidado com a espiritualidade para que não nos enganemos com todo respeito às vezes a gente lembra de pessoas que buscam locais propícios para que essas falcatruas ocorram as pessoas buscam as pessoas querem respostas para aquilo que interessa no momento sem querer se dar o trabalho como que aquilo funciona será que a gente consegue imaginar uma pessoa não vou entrar no espírito no problema espiritual não vamos botar um profissional um médico gabaritado um médico que tem estudado muito um profissional com um bom excelente conhecimento a gente consegue imaginar ele 24 horas à nossa disposição alguém consegue eu não consigo imaginar um excelente profissional à minha disposição 24 horas isso não acontece ele ele tem as outras ocupações ele tem uma agenda ele tem horário por ele ser um excelente profissional ele tem uma série de ocupações da mesma forma agora imaginemos um espírito superior ele estaria à nossa disposição 24 horas não não estará nesse sentido que nós imaginamos de babá não a irradiação dele nos acompanha 24 horas mas aquela ideia de que ele está sentado do meu lado do que eu estou aqui ele vai me responder isso não funciona dessa maneira isso é uma ideia ainda presa lá atrás de um atavismo que trazemos de outras religiões a gente tem que entender e respeitar esse espírito que são os nossos benfeitores e guias com muitas tarefas muitas tarefas o horário da mesma maneira de qualquer pessoa séria é uma coisa sagrada e para coisas sérias e o que às vezes nós levamos para essa espiritualidade que muitas vezes somos enganados perguntas que tipos de perguntas são essas às vezes são perguntas que nós não teríamos coragem nem de fazer por um desconhecido tal grau de insensatez que a gente sabe que é a gente quer que adivinhe quando a gente sabe que o espírito superior não vai adivinhar não vai fazer por você o teu trabalho que é viver não vai ele pode não falar isso claramente porque ele é espírito superior mas ele vai te criar situações recursos para que você mesma decida e entenda que aquilo ali não vai vir daquela forma que se quer uma resposta pronta questões materiais muitas vezes é quando a gente começa a estudar e falar assim nossa como eu pedi a coisa para o meu bem feito espiritual não é assim que a gente pensa a gente mesmo fala nossa como eu pedi coisas como eu eu usei o tempo da prece como um petitório de necessidades materiais conforme a gente vai estudando a gente vai percebendo que é da vida aquelas situações o que que essa espiritualidade amiga nos proporciona recursos de superação é aquela hora que a gente fala assim ai não sei de onde eu tirei forças para passar por isso não sei da onde eu tirei forças não sei da onde eu tirei forças para me calar diante daquele daquela situação que eu fui acionada é do plano espiritual isso é é o amparo isso nunca faltou e nem vai faltar é aquela hora que a gente está numa dúvida e não quer ferir nenhum coração e a gente entra em pressa e fala meu amigo meu mentor espiritual me ajuda a decidir aí ele ajuda o propósito é útil o objetivo é nobre a dúvida é real com o melhor caminho então eles ajudam ali eles entram para ajudar através de uma inspiração você se sente mais predisposto àquela ação do que a outra quantas vezes às vezes a gente vai numa situação que acha que vai falar que vai acontecer e na hora você se sente quase que paralisado nunca aconteceu isso parece que a gente tomou um anestésico né eles colocando a gente ali meio já botaram o remedinho não falamos mais nada aquilo que a gente falou que é falar aquela situação já mudou olha o amparo isso é efetivo visando o bem visando a harmonia então é lógico que na espiritualidade pupula de espírito querendo se intrometer na nossa vida como qualquer lugar se nós sairmos daqui e nos colocarmos lá no centro da cidade do Largo da Carioca que é um lugar propício para manifestação pública e começarmos a falar assim gente eu tenho aqui um problema na minha vida e eu queria uma opinião eu garanto a você que em minutos aquilo vai ter centenas de gente pedindo microfone para cada um dar uma solução diferente para a sua vida aquelas opiniões nos interessam de pessoas que não nos conhecem que não tem o menor interesse se eu vou ser feliz ou infeliz muitos maliciosos muitos vão levar meu problema na brincadeira no xincalhe não é assim? são essas opiniões que eu quero não não só eu quero alguém que me respeite com seriedade o momento que eu estou vivendo a dificuldade que eu tenho é real eu estou tentando arranjar uma solução cristã não mais uma solução qualquer a qualquer eu sei mas a cristão ainda tem dificuldade é quando a gente escreve para o plano espiritual e recebemos páginas lindíssimas todos quase todos nessa casa certamente foram socorridos por páginas de edificação que nos estimula a prosseguir que nos estimula a ter fé a confiar não é assim? em qualquer momento que não recebamos um conteúdo desse e que seja diferente já é hora da gente falar assim epa tem alguma coisa errada porque o fruto dessa casa é um fruto que deve ser amadurecido pelas lições do Cristo os espíritos que aqui se comunicam por isso o respeito por uma casa que nós devemos ter quando Jesus falou o zelo pela tua casa me devorará nós temos que ter esse zelo porque isso é um templo sagrado por isso com a espiritualidade amigo esse respeito necessário que aqui quando a gente adentra esse salão silenciando os nossos pensamentos ainda desconexos e desequilibrados para que a harmonia espiritual possa se estabelecer e socorrer a cada um de nós porque nós estamos sendo socorridos do momento que nós saímos de casa para vir para uma reunião nós estamos sendo socorridos ninguém está desamparado então é o médium que trabalha na cura dando passe sendo envolvido pelos seus benfeitores e guias espirituais ele precisa dessa atmosfera desse feixe unido que é o coletivo é o pensamento coletivo vibrando com Cristo é o companheiro que vai cuidar da água que nós vamos receber é o outro que vai dar a palavra de sustentação é o momento do atendimento fraterno é o momento do trabalho de socorro espiritual que a casa possui e tantas outras tarefas visando sempre o que? o socorro através dos seus médios por isso esses médios precisam estar sempre qualificados para essa tarefa não basta se apresentar para o trabalho tem que se qualificar para o trabalho o trabalho acontece na medida que o médium se qualifica e sem não precisa de propaganda o fruto bom vai aparecer sempre e ao tempo uns demoram mais para serem discernidos outros não então é quando o médium cada vez mais tem que buscar a autodisciplina os hábitos salutares da prece e do estudo constante o estudo não só numa linha de pensamento o médium ele precisa estudar o evangelho livros que falem sobre o evangelho precisamos estudar sobre mediunidade precisamos estudar lá as obras a obra do céu e o inferno para que todos nós somos médios na medida que somos ponte de pensamento quando eu aqui falo como nós médios todos nós porque quando o outro se aproxima da gente ele vem buscar uma palavra naquele momento você decide que tipo de médium você é o médium no sentido de intermediário e ponte das boas ideias da ideia do Cristo o médium e trans intermediário das ideias da própria personalidade da matéria o que você fala para o outro olha como é que nós somos médios o tempo todo nós estamos atendendo as forças ou do bem ou do mal o tempo todo nós estamos sendo solicitados a opinar não existe como no jogo de baralho aquela coisa eu passo não tem eu passo nós vamos ter que nos posicionar nós o tempo todo somos convidados a sermos medianeiros de ideias e de que ideias nós somos por isso a necessidade do estudo quando a gente estuda as obras de Kardec quando a gente estuda as obras do Chico Xavier obras lindíssimas a gente passa e fala assim nossa que conhecimento é esse que me é possível não está não é misterioso não está escondido não é só um grupo de pessoas que pode ter acesso não todos nós os livros estão aí para que a gente fale assim olha aqui a questão que eu tinha olha a dificuldade que eu tinha está aqui está respondido aquilo que a gente busca pelo pensamento uma dúvida o plano espiritual faz com que aquela aquela conhecimento seja necessário seja rastreado até que chegue até nós reparem bem vai chegar na tua mão um livro alguém vai falar sobre aquele assunto mas se não tem dúvida se não questiona vai chegar o que na nossa mão quanto tempo mais nós vamos ficar transferindo para o outro o papel de estudar e de responder as nossas questões a casa oferece o recurso nós temos uma biblioteca excelente nós temos a livraria nós temos os cursos que essa casa oferece a casa se pauta pelo estudo não há como frequentá-la sem falar em estudo e aprendermos a gostar de estudar porque às vezes ficou uma ideia lá atrás que estudar era ruim estudar é se libertar é uma libertação o estudo porque nunca mais você tem a necessidade de se aprisionar a ideia do outro você pode ouvir o outro respeitar a ideia do outro e ter a sua e a sua também ir mudando por que não conforme vai se amadurecendo conforme vai estudando essas ideias vão se ampliando como isso é importante o próprio espírito os espíritos que vêm a essa casa aqui ficam ficam pra que? pra estudar aqui nós temos cursos pro próprio plano espiritual que chegam sem conhecimento e quando a gente não tem conhecimento a gente vira na mão do outro moeda de troca com facilidade o conhecimento não o conhecimento a gente vira o piloto do nosso próprio avião então então a espiritualidade aqui chega a essa casa sem necessidade mais de se fazer conhecer por nomes pomposos e eles descobrem que aqui nós precisamos de trabalhadores de boa vontade tanto pra encarnado como pra desencarnado então doentes vão ser tratados com todo carinho com todo amor e o remédio da doença é o evangelho porque Jesus é o médico o evangelho é o remédio das almas sofridas que somos todos nós as nossas dores físicas nada mais são do que consequências das nossas dores morais e essas dores morais só vão sendo equilibradas na medida que buscamos o trabalho pra nos quitarmos com a lei e aprendamos a fazer agora de uma outra maneira porque repetir os mesmos erros e querer resultado diferente isso é insanidade já disse acho que foi Einstein que falou isso então a gente quer resultados diferentes então nós vamos ter que agir de maneira diferente então é quando a gente assume a responsabilidade da própria vida do próprio estudo não delegando mais pro outro resolver a nossa vida o outro que eu falo cada vez mais vamos aprendendo a buscar as nossas soluções cada vez mais vamos nos tornando independente no sentido de pensar mais integrados nessa família espiritual cada vez mais integrado sentimento de equipe a ideia que chega aqui chega ali chega lá a ideia não é minha não a ideia a gente quando está na vibração da casa essa ideia é distribuída uniformemente para todos aqueles que querem participar dessa linha de pensamento a ideia está no ar como se diz basta que nos qualifiquemos para isso e saiamos daquela posição quem sou eu eu sou um espírito imortal com capacidade de fazer conquistas em todos os setores contanto que eu tenha determinação entenda que é necessário esforço e sacrifício e muita perseverança isso é o que é preciso então quando a gente passa a ter postura no sentido de assumir a própria vida e buscar recursos para ser feliz através do estudo e através do trabalho do bem as nossas dores vão cessando os nossos corpos físicos vão sarando porque na realidade quem está sendo tratado é o principal que é o espírito esse sim é o espírito esse é imortal então hoje a gente está aqui com dores no corpo físico mas a causa é do espírito então não podemos ficar fazendo trabalhos paliativos na realidade o que nós temos que parar para compreender é que a origem está nas nossas próprias fragilidades e dificuldades de entendimento e compreensão das leis de Deus enquanto andarmos infringindo a lei de Deus alheios a lei de Deus nós vamos sofrer vamos sofrer muitos nossos corpos físicos consequentemente também é a hora que a gente começa a querer conhecer a lei de Deus a disposição para todos nós através de todas as instruções desses amigos espirituais superiores e como todos os livros que eles inspiraram para que esteja a nossa disposição saibamos utilizar o conhecimento saibamos utilizar a nossa nosso espírito no sentido de crescer para que para poder também dividir para que a gente possa ser um multiplicador dessas bênçãos que Deus nos disponibilizou para que o outro quando nos encontre na rua e seja atraído para próximo de nós nós sejamos médios das boas ideias dos sentimentos cristãs e pacificadores que nós tenhamos sempre a ideia de levarmos ao outro o sentimento pacificador que dessa maneira Jesus a todos nós abençoe a esses espíritos superiores recebam sempre a nossa imensa gratidão pela possibilidade de nos permitir a todos estarmos aqui nos instruindo aprendendo e dividindo graças a Deus ao 1 1 e 2 Obrigado.